Como o salmista diz no Salmo 27, o Senhor levanta a minha cabeça diante dos inimigos que me cercam E no seu tabernáculo eu oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodearei ao Senhor Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão Oh, aleluia, graças nós te damos, Pai Porque nós estamos em Cristo, estamos no ungido, estamos na vitória Amém, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí bem forte no seu lugar Deus é bom em todo tempo, você pode sentar Deus é fiel Aleluia Aleluia Vamos aproveitar essa atmosfera, temos um pedido aqui de Anderson Farias Ele sofreu um acidente com fogo de artifício na mão esquerda Passou por uma cirurgia, mas ainda está em risco de amputação Pois a circulação não está plena Senhor, nós colocamos agora Anderson Farias diante de você Nós declaramos a tua assistência divina sobre ele agora Do alto da cabeça à planta do pé Mesmo ele ainda não ser nascido de novo Nós sabemos que você não faz nada Nem você provoca situações como essa Para que as pessoas possam se achegar a ti Mas em momentos como esse, há uma assistência divina tão forte sobre ele Que Jesus vai se mostrar vivo e com provas infalíveis E nós declaramos Anderson sendo influenciado agora pela tua glória e manifestação Todos os vasos, todas as ligações necessárias sendo transmitidas E nós declaramos que esse braço não será amputado Nós vamos ver Anderson aqui, testemunhando da tua bondade Com os seus dois braços no lugar E testemunhando da boa mão do Senhor sobre ele Amém? Glória a Deus! Você está em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem Acho que eu vou deixar você aí, tá bom, né? Deus é bom Nós estamos em um tema Tu podia ficar por aí mesmo? Nós estamos em um tema, né? O mover do Espírito E Deus trouxe uma palavra ao nosso pastor sobre 2022 Que seria o ano de transmitir o sobrenatural Você está com a expectativa para transmitir o sobrenatural Porque você carrega o sobrenatural A entrada dele trouxe o sobrenatural para a sua vida E eu pensando sobre essa noite, sobre esse tema E sobre essa oportunidade que vamos ter hoje Me veio lá Romanos 14, 17 Eu gostaria que você abrisse lá, por favor Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 Você é feliz por fazer parte dessa igreja? Da família Verbo da Vida Você está em um lugar de unidade, crescimento, influência Irmãos, quando a gente se reúne A gente se reúne para que coisas impossíveis aconteçam A gente não está aqui com uma atitude religiosa Para bater um ponto Você está aqui para receber algo de Deus E algo de Deus vai ser transmitido para a tua vida E Romanos 14, 17 diz Porque o Reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Então as Escrituras estão nos sinalizando Como manter o fluir do Espírito constante em nossas vidas A única forma que podemos manter esse fluir constante em nossas vidas É estarmos conscientes Ou nesse fluir onde esses três pilares são estabelecidos Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diz comigo justiça, paz e alegria no Espírito Santo Então nós vamos tocar um pouco nessas três colunas Porque nós precisamos estar onde o fluir de Deus está E se estamos fora dessas condições O que Deus precisa manifestar em nossas vidas não vai ser manifesto Porque já existe uma disposição em Deus em nos alcançar O desejo de Deus e a vontade de Deus é que você experimente progresso Em cada fase de sua vida E se isso não está acontecendo, de alguma forma esse fluir está bloqueado Mas eu declaro que tudo que está bloqueado vai ser desbloqueado essa noite E diz comigo eu sou a justiça de Deus Em Romanos 9,12 diz E não pelo sangue de bodes e novilhos Mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar Havendo obtido uma eterna redenção Sabe que o sangue de Jesus te colocou em uma condição Onde você é a justiça de Deus Onde você precisa se ver como Deus se vê Como Deus te vê Porque muitas vezes a religião imprimiu no homem Um sentimento de indignidade Um sentimento de que ele não é digno de estar diante de Deus E sempre que eu penso sobre justiça Eu me lembro de uma Quando uma visitação que o irmão Reagan teve de Jesus E Jesus apareceu pra ele E ele disse que naquele momento em que Jesus apareceu pra ele Ele se ajoelhou aos pés de Jesus E ele disse Eu não sou digno de olhar na sua face E Jesus disse Levante a sua cabeça Olhe pra mim Porque o meu sangue tornou você digno de olhar na minha face Então sabe de uma coisa? O sangue de Jesus te colocou em uma condição Onde você não está mais sobrevivendo Você está reinando E quando nós tomamos consciência de que somos a justiça de Deus Não vai haver lugar pra inferioridade Não vai haver lugar pra comparação Não vai haver lugar pra nenhum tipo de complexo Porque você sabe Eu sou a justiça de Deus Alguém se fez pecado no meu lugar Pra que nele Eu pudesse ser a sua justiça Eu sei que existem coisas Que às vezes nos acompanham pela vida Seja porque você teve um trauma de infância Seja porque você sempre foi considerado o segundo E não o primeiro Enfim Mas quando nós temos uma revelação de Deus De quem ele é E do que nós somos Nenhum complexo pode prevalecer Diante da consciência que temos De que Deus está em nós Eu sei o que é você caminhar em inferioridade Eu era um adolescente cheio de inferioridade Pensava em morrer toda hora E eu imaginava que o diabo dizia Se aí eu nem preciso investir muito Ele morre sozinho Na verdade se ele ficasse Ele era influenciado por mim Então ele ia embora Mas irmãos Quando Deus entrou Quando a consciência da sua justiça entrou O diabo tirou o pé do meu pescoço E eu coloquei o meu pé no pescoço dele Eu quero te dizer uma coisa Coisas estão para mudar A forma como você se vê A forma como você Não está baseado no que você conquistou Está baseado no que ele conquistou Está baseado no que o preço do sangue de Jesus te colocou Porque sabe de uma coisa Nós crescemos espiritualmente Nós podemos crescer em muitas áreas da vida Mas você não cresce em justiça Porque você se tornou 100% justo Na hora que você nasceu de novo Quando você nasceu de novo Você se tornou 100% justo Você é tão 100% justo Agora quando o dia que você nasceu de novo Porque o sangue de Jesus te lavou Amém? E você foi transportado do império das trevas Para o reino do filho do seu amor E quando nós temos essa consciência Da justiça de Deus E desse fluir divino A gente não vai passar pela vida Sempre apanhando em uma área Depois apanha em outra área Porque no mundo é assim Se você é feliz em uma área Geralmente você vai se tornar uma tragédia em outra Eu lembro Lá em casa a gente não podia rir muito Porque se risse muito Minha mãe já dizia Rapaz, se você está rindo demais Você vai ter alguma decepção E era um sinal Quando está muito feliz Parece que é algo ruim Você sempre tem que dar a expectativa Eu não posso estar em plena alegria Eu não posso estar em plena paz Porque parece que sempre algo ruim Vai bater a porta Mas quando nós temos a consciência Que somos a justiça de Deus Nós temos aquela consciência Se Deus é por mim Quem será contra mim? O diabo pode ser o Deus desse mundo Mas ele não é o meu Deus Ele não é o seu Deus Ele não é o Deus dos seus filhos Ele não é o Deus das suas finanças Ele não é o Deus do seu corpo Você é a justiça de Deus Ah, mas eu tenho um histórico na minha família Todo mundo morreu de câncer Meu tataravô morreu Meu bisavô morreu Meu tataravô morreu Mas se tornar a justiça de Deus Fez essa forma ser quebrada E você está agora em uma nova condição Você está em uma linhagem celestial Você faz parte agora da família de Deus Sabe em voos internacionais Aquele avião é dividido em classes Existe a classe econômica A classe executiva A primeira classe E sabe irmãos Todas aquelas pessoas vão ter o mesmo destino Mas elas estão tendo tratamentos diferenciados Durante a viagem Então sabe de uma coisa Nós estamos indo para o mesmo céu Mas eu não vou passar pela vida No fundo do avião Porque o sangue de Jesus Abriu toda a condição necessária Para que eu não fosse lançado na vida Como batata à própria sorte E talvez eu seja pego por uma doença Talvez eu não dê certo na vida Não Ele me garantiu Que os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida É nessa vida Eu não vou chegar no céu E ter um choque cultural Eu não vou chegar no céu Eu não vou sobreviver aqui Para um dia reinar lá Eu vou começar reinando aqui E vou continuar reinando lá Eu declaro que todo o complexo de inferioridade Tudo que tem trabalhado todos esses anos Para te dizer que você não é nada Que você não é ninguém Ou que você teve um passado muito deplorável E isso de alguma forma cancelou o seu futuro Eu te digo isso é uma mentira Porque quando você recebeu Jesus Não importa o quão trágico foi o que passou Existe um futuro glorioso Que está te esperando E eu te digo irmãos Nós estamos em uma fase Onde vamos entrar em um tempo De tanta abundância Tanta graça Tanto fevor Você pode ter pensado Ah meu Deus Eu vivi um tempo tão bom Lá em 1980 Foi uma bênção Foi tanto milagre Foi tanta vitória Não Os melhores dias da sua vida Não estão atrás de você Os melhores dias da sua vida Estão à frente A melhor fase no plano de Deus A melhor fase na família Eu te digo uma coisa Nós vamos abrir uma porta Que está fechada Nós vamos passar Para um novo lugar E coisas vão entrar em um novo fluir Diz comigo Porque o reino de Deus Não é comida e nem bebida Mas justiça Paz E alegria no Espírito Santo O Salmo 119 No versículo 165 Diz assim Grande paz Tem os que amam a tua lei E não há nada Que os faça tropeçar Há uma outra versão Que diz Grande paz Tem aqueles que amam a tua lei E nada os ofenderá Quando você está No fluir da paz Pessoas podem mal dizer você Na sua cara Aquilo não entra em você Quando você está No fluir da paz Você está em uma blindagem Porque quando aquela mulher Do fluxo de sangue Foi curada Jesus disse para ela Vai-te em paz Paz era uma condição Para que ela pudesse Manter aquilo que recebeu E sabe irmãos Nós precisamos nos manter Nesse fluir da paz Para que nenhum tipo De perturbação Nos tire do fluir divino Eu sei que existe Uma atmosfera aí fora Muito foda De ansiedade e preocupação Mas sabe de uma coisa Você está autorizado A não se preocupar Você está autorizado A não andar Debaixo de ansiedade Porque quando você Está caminhando Debaixo de preocupação Você está impedindo O fluir divino De te alcançar Nas áreas Que precisam ser alcançadas Quando o irmão Heiga foi levantado Do leite de morte Ele disse que Antes de Receber a sua cura O Espírito Santo Lidou com ele Sobre preocupação E ansiedade Porque Deus Falou com ele Se você não lidar Com isso Quando você Receber a sua cura Você vai facilmente Perdê-la Porque quando você Está fora do fluir Da paz Você se torna Um baldo furado Porque irmãos Quando nós Vemos para um ambiente Como esse Existem poções Da parte de Deus Que são liberadas Sobre nós E você não pode Ser um baldo furado Que é a primeira Oportunidade De pressão Angústia Que é te tirar Desse fluir divino E Deus Trouxe uma revelação Para ele Sobre aquilo Que Mateus Mateus 6 25 Fala Quando diz Por isso Eu vos digo Não andeis Ansiosos Diz para o seu irmão Não ande ansioso Quanto a vossa vida Nem no porque É a vez de comer Nem é a vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Nem o que é a vez de vestir Não é a vida Mais que o mantimento E o corpo Mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu Que nem semeiam Nem secam Nem a juntam em celeiros E vosso Pai Celestial As alimenta Diz comigo Eu tenho um Pai Celestial Não tem de vós Muito mais valor Do que elas Olha aí para o seu irmão Vê se ele tem cara De alguém que tem mais valor Do que um passarinho Eu lembro De uma ocasião Eu estava A gente estava Isso foi há alguns anos atrás Estávamos na casa de Silvia E eles tem um cachorro lá E estava Tem a tigela de água Que o cachorro toma água E eu vi um passarinho Vindo Era aquele dia A pressão estava nível 3 A coisa estava brava E aquele passarinho vinha Tomava banho Naquela tigela de água Se sacudia E voltava para a árvore E o Espírito Santo Falou comigo É muito bonito isso E eu falei Bonito Daqui a pouco O passarinho veio de novo Tomou um banho Lá na tigela Feliz da vida E voltou para a árvore E o Espírito Santo Falou de novo Bonito isso, né? E eu Rapaz, é bonito E ele disse Bonito Que um passarinho Está mais em paz Do que você Já levou uma surda De toalha molhada Da sua mãe Que você faz Irmãos Eu sei que nós Estamos no mundo Eu sei Que a gente Não Não estou dizendo Que tudo vai ser Um mar de rosas E que os desafios Da vida Não vão aparecer E que as circunstâncias Não vão aparecer Mas há uma garantia Quando a adversidade surgir Você pode contar Com a paz Que excede Todo o entendimento Que muitos vão esperar Que você Que aquilo Ia te derrubar E você vai estar Com um santo sorriso No rosto Demonstrando Que a paz Que excede Todo o entendimento Está te guardando Em meio a todo E qualquer processo Que você passar A Bíblia Não é um livro Que nos priva Do problema Mas ela diz Se você passar Pelas águas Elas não vão te afogar Se você passar Pelo fogo Ele não arderá em ti Então pode ser Que você está No meio da fornalha Agora Mas eu quero te dizer De uma coisa Você vai sair disso E nem cheiro De fumaça Vai ter Porque quando Sadraque, Mesaque E Abidnego Foram jogados Dentro daquela fornalha Eles foram jogados Atados Mas o fogo Não queimou a roupa O fogo Não queimou a pele O fogo Não queimou o cabelo Os soldados Que jogaram eles Na fornalha Foram afetados Pelo calor Daquele ambiente E o rei ímpio E prendia eles Você está aqui Deixa eu te dizer Uma coisa Há um fogo Aqui essa noite Que vai queimar Tudo que está Te prendendo Que vai queimar Tudo que está Te deixando Lento Devagar no propósito Divino Porque esse é Humano de transmitir O sobrenatural Esse é Humano de jogar A chupeta fora Você está aqui? Irmãos Tudo é uma Quando você decide Sair de um nível Para um outro nível Vai ser tão poderoso Algumas decisões Que você nem vai lembrar Que aquilo fazia Parte da sua vida Antes A nossa filha Saiu da fase De tirar a chupeta A gente tirou A chupeta dela E Ela acabava esquecendo Só que Às vezes De madrugada Ou durante a noite Ela estava assim Como se fosse Uma chupeta imaginária Na boca Porque aquilo Por muito tempo Fez parte da vida Mas hoje Ela nem lembra mais Que tem chupeta Porque passou a fase Então sabe de uma coisa Tem coisas que vão ser Arrancadas E pode ser Que você não sabe Como eu vou caminhar A ser isso Mas vai ser tão forte Tão poderoso Tão intenso Que você vai viver Uma vida Como se aquilo Nunca tivesse feito Parte de você Porque a paz Que excede Todo o entendimento Vai estar te guardando É terrível Viver sem paz Você pode ter Todo o recurso Do mundo Mas se não tem paz Nada faz sentido Para você É aquele tipo De Eu fui criado De uma forma Que A gente trabalhou Desde sempre Então a gente Não sabia muito O que era descansar O que era ter férias E quando Eu estava Sem fazer nada Eu achava Que aquilo Era um erro Então Você É acostumado Isso teve um lado Bom No sentido De eu me desenrolar Na vida Mas teve um lado Onde eu tinha Que me esforçar Para descansar Eu não conseguia Muitas vezes Estar em paz Porque Você sempre acha Que tem que estar Fazendo alguma coisa E sabe Tem coisas Que muitas vezes Elas podem estar Enraizadas Em pessoas Pela sua criação Pela forma da vida Como ela se conduziu Mas pelo poder De Deus Coisas que talvez Você estava Convivendo com elas Há tanto tempo E você acha Que isso fazia Parte da vida Porque tem pessoas Que pensam Que preocupação Faz parte da vida É normal Não Normal é você Estar em paz Porque Quando você está Em preocupação Isso bloqueia O poder de Deus Isso bloqueia A ativação divina Você está comigo? E Eu lembro De um testemunho De um pastor Que precisava De uma quantia financeira Mas ele estava Tão preocupado Sobre aquilo Porque um dos sinais Que você está Em preocupação É quando você Está pensando Muito sobre aquilo Você deita Dorme Acorda E aquilo está Na sua cabeça Ina e voltando Ina e voltando Aquele tipo De preocupação Que se o filho Chega meio dia Mas na meio dia E o filho não chegou Já começa a ligar Para todo mundo Se o marido Não chegou Já começa a ligar Para todo mundo E sempre sua mente É inclinada A tragédia Ai meu Deus Será que um acidente Será que algo de ruim Aconteceu Treinado a se preocupar Treinado a esperar A coisa errada Acontecer Mas sabe de uma coisa A lei do espírito De vida Te livrou Da lei Do pecado E da morte E esse homem Deus falou com ele Disse Vai pescar Ai ele foi pescar E esqueceu Daquela dívida Esqueceu Daquele problema Financeiro Quando ele estava Voltando para casa A esposa dele Disse Uma pessoa Passou aqui E deixou um cheque Que é exatamente A quantia Que você precisa Pensa sobre isso Aquele homem Só parou De pensar Naquela situação E o que estava Bloqueado Foi desbloqueado E o poder de Deus Atingiu A necessidade dele Existem coisas Que estão perturbando A sua mente E você vai ministrar Para elas hoje Elas vão ter que ceder Ao poder da paz E quando você Parar de pensar E dizer Alguém que está Trabalhando por mim Eu vou sair daqui Com uma certeza Resolvido Ah mas eu não senti Nada por fora Mas eu tenho uma certeza Está resolvido Ah mas a minha cabeça Ainda está duvidando Mas a minha boca Está dizendo Está resolvido Eu não vou meditar Sobre isso Eu não vou me programar Para o pior Porque a Bíblia diz Que haverá um bom futuro E não será frustrada A minha esperança Aleluia Então sabe de uma coisa Nós chutamos Toda a ansiedade Daqui a essa noite Nós falamos A todo espírito de medo Que tem perturbado A mente Os corações E você vai sair daqui Consciente do céu Consciente do que Deus Pode fazer Que mesmo no meio Dessa tempestade Há um poder divino Que pode te tirar dela Diz comigo Porque o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas é justiça Paz E alegria No Espírito Santo Alegria Ah, eu acabei de ter Um tempo com Deus Agora Quase dormindo Não, quando você Tem um tempo com Deus A alegria está em manifestação Eu sei que pessoas Acham que rir Não tem a ver Às vezes com ser espiritual Mas a Bíblia diz Que Deus No Salmo 2 Deus está no trono Rindo dos seus inimigos Eu te digo uma coisa Não tem como você Ser mais espiritual Do que Deus Se Deus está no trono Rindo dos seus inimigos Isso é um sinal Que eu e você Devemos fazer algo também E quando você Sai do fluir de alegria Você sai do fluir de força Quando você sai Do fluir de alegria O diabo começa A ganhar vantagem Sobre qualquer tipo De situação Que você esteja vivenciando E lá Em Filipenses 4, 11 Diz Digo isto Não por causa Da pobreza Porque aprendi A viver contente Em toda E qualquer Situação Que eu me encontre A Bíblia amplificada Diz Eu aprendi o segredo De estar contente Satisfeito Ao ponto Onde não estou Perturbado Em qualquer Situação Que eu Me encontre E quando Paulo escreveu E quando Paulo escreveu Isso Ele estava Preso Em um ambiente Muito desfavorável Mas é nesse lugar Que ele diz Eu aprendi O segredo De viver contente Em qualquer Situação Que eu me encontre Ele não ficou Se questionando Por que eu estou Passando isso na vida Ele não ficou Se perguntando Eu estou fazendo O plano de Deus E isso está vindo Porque sabe irmãos Quando você está Em alegria Você não vai Para os porquês Quando você está Em alegria Você não fica Questionando Deus Quando você está Em alegria Você sabe Eu sei de uma coisa Eu não sei Por que isso surgiu Mas eu sei Que a palavra de Deus Tem uma saída Para a minha vida Então ele aprendeu O segredo De não me estar Perturbado Em qualquer Situação Que me encontre Existe um lugar Na alegria Onde nada por fora Consegue perturbar Você por dentro As situações Estão ao seu redor As má notícias Estão ao seu redor Mas um santo sorriso Vai estar nos seus lábios Ah pastor Mas essa é a minha personalidade Eu não estou falando De personalidade Eu estou falando De alegria Alegria É uma decisão Alegria É uma condição De viver De dentro Para fora E não de fora Para dentro A alegria É um lugar Onde você Fica blindado Quando todas As tempestades Estão ao seu redor E quando você Está em alegria Você está Naquele lugar Onde nenhuma Má notícia Nem sobre você Nem sobre outra Pessoa Perturba Uma vez Alguém chegou Para mim E disse Está acontecendo Isso e isso Na minha vida Eu falei Ok A pessoa falou Não você não entendeu É isso e isso Eu disse E daí Nós podemos potencializar A adversidade Ou nós podemos potencializar O que Deus Pode fazer Irmãos Quando alguém Está passando Por uma necessidade Ele não precisa Que você se lamente Com ele não Ele precisa Que você Demonstre alegria E nessa alegria Vai haver um fluido divino Que vai liberar Toda a assistência Que precisa ser liberada Oh Eu sinto muito O que vamos fazer agora O que vamos fazer agora Nós vamos é olhar Para Deus Nós vamos é olhar Para a sua palavra Nós vamos é crer Que a palavra de Deus É a verdade Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Nós cremos Que a palavra de Deus É viva e eficaz Porque fiel É esta palavra E digna De toda a aceitação Então não importa O que se levante A palavra de Deus Está de pé Uma vez Um homem de Deus Chamado Les Samurol Quando tinha 20 anos E ele foi encontrar Smith Eagles World Em Londres Ele tinha 80 anos Na época E ele perguntou Ao irmão Smith O que você faz Quando você acorda E ele disse Eu danço Diante do Senhor Durante 10 minutos E sabe Eu não estou dizendo Que você tem que dançar 10 minutos toda manhã Eu sei que quando tem pessoas Que acordam E vai pegando devagar Vai pegando Vai pegando Vai pegando Mas o que ele estava Dizendo é Quando eu acordo Eu aprendi A permanecer no fluir De alegria Já quando eu acordo Quando eu acordo Eu não estou no fluir Das más notícias Quando eu acordo Eu não estou no fluir Dos diagnósticos Quando eu acordo Eu estou no fluir Da alegria E esse fluir É esse fluir Que vai me conduzir Por toda a minha vida É esse fluir Que vai me manter Na fé É esse fluir Que vai manter O poder de Deus Me assistenciando Todos os dias Faz assim Ha, 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 ha Alguns vão ter que rir Pela fé Hoje Porque quando Algo forte está acontecendo Uma reação forte É emitida Não, eu estou alegre Por dentro Então vai manifestar Isso por fora Porque a adversidade Precisa saber E as pressões Precisam saber Que você está no controle O que Paulo Estava dizendo era Eu mostro ao diabo Que eu estou no controle Não ele Mesmo que eu esteja aqui Preso Abandonado Parece que eu estou Em desvantagem Por fora Mas eu sei de uma coisa Eu estou em vantagem Porque a palavra de Deus Não está presa Porque o poder de Deus Não está preso Aleluia E ainda que eu esteja Vivendo adversidades Por fora O poder de Deus Vai entrar em cena E vai me socorrer Em meio a qualquer dia mal E quando eu estou Em alegria Eu estou nesse fluido Divino Ha, ha, ha Faz assim Ha, ha, ha E foi nessa carta Que ele disse Regozijai-vos no Senhor Outra vez digo Regozijai-vos Foi nessa carta Que ele disse Tudo posso Naquele que me fortalece Foi nessa carta Que ele disse Quero conhecer Cristo E o poder Da sua ressurreição Em um ambiente Totalmente desfavorável Em um lugar Onde todas as adversidades Estavam ao seu redor Mas ele disse Eu aprendi O segredo Eu não vou ficar Sentindo pena De mim mesmo Eu não vou ficar Culpando Deus Eu aprendi O segredo De não ser Governado Pela situação De não ser Governado Pela adversidade E quando você Está nesse fluido De justiça Paz e alegria No Espírito Santo É nesse fluido Onde os milagres Acontecem É nesse fluido Onde a cura Acontece É nesse fluido Onde o poder de Deus Entra em cena A gente Estava conversando Ali atrás Josiane Eu estava me lembrando Há dois meses atrás Quando eu estava ministrando Pelo Espírito Veio uma palavra Para o irmão Hamilton Ele passou Por um milagre Amém O diabo queria levá-lo Mas Deus disse Não Amém E ele De uma forma divina Passou por aquilo Mas ficou uma sequela Na sua corda vocal E o médico disse Que não teria mais jeito Mas ele foi curado Venha falar aqui As pessoas precisam Ouvir a sua voz Elas precisam Ouvir o milagre Conte o que aconteceu Aleluia Glória a Deus Não existe Nada nesse mundo Que seja impossível Para Deus Para o homem Aquele médico Ele não estava mentindo Segundo o que ele estudou Segundo a ciência Desse mundo Ele estava certo Mas para nós Para mim E minha família O que estava certo Era o que nós criamos E nós criamos Que a voz ia voltar E ela voltou Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Você pode dançar Você pode dançar Se alegrar Pular Milagres Acontecem hoje Isso não ficou No passado E sabe Ontem à noite E hoje Pela manhã Eu me lembrei Desse testemunho E eu me lembrei De Camombé Eu não sei se ele está Nos assistindo agora Mas irmãos Deus fez um milagre Tão extraordinário Na vida de Camombé Ele postou O seu testemunho Recentemente E sabe de uma coisa Nenhum tipo Não vai ter nenhum vestígio De nenhum tipo De sequela Todos os movimentos Nós ministramos Sobre ele agora Onde quer que ele esteja Tudo que ainda não voltou Vai voltar Tudo que ainda não está funcionando Vai funcionar E vai ser tão pleno Que vai parecer um jovem De 15 anos Vai ser uma força nova Uma ousadia nova Eu declaro todos os tendões Todos os músculos Todas as partes do cérebro Respondendo a vida agora E nós liberamos Um rio de Deus Oh, você vai dançar Camombé Você vai às nações Você vai fluir De uma forma tão ousada No plano e na vontade de Deus Que a unção de cura Vai estar sobre você Pessoas vão chegar Com partes do corpo Paralisados E a unção de Deus Vai fluir de você E vai ser estendido a elas Fique pronto Para o dom de Deus Fluir de você De uma forma extraordinária Eu sei que durante Toda essa fase Você estava sendo guardado Pelo dom da fé E um descanso sobrenatural Estava sobre você E você estava naquele lugar Onde o fluir divino Estava te assistenciando Mas sabe de uma coisa Nós estamos na expectativa De ver você correndo aqui Nessa igreja Correndo, correndo Eu nunca vi ele correndo Mas Eu vou ver A gente vai ver ele correndo aqui Celebrando E vai ser rápido, irmãos Vai ser num nocaute só Não vai ser daqui a cinco Dez, não Vai ser rápido Não foi assim? Eu quero te dizer uma coisa Coisas estão para mudar Essa noite Enquanto nós respondemos A Deus Enquanto pessoas correm Dançam Riem Não são Coisas estão mudando Agora Enquanto você está Se alegrando aqui Deus está trabalhando Na tua casa Deus está trabalhando Com os teus filhos Ou a gente vem por culto Só para ser um espectador Vem para responder A Deus Eu não vim aqui Para esquitar um banco Irmãos Eu respondo a Deus Os milagres estão acontecendo Eu estou sem vontade de rir Aí é que é bom É pela fé É quando você está com vontade de chorar É quando você diz Eu estou passando por uma pressão tão grande Que nem estou conseguindo dormir Aí é nesse lugar Que você diz A lágrima descendo no rosto Tudo ao redor é impossível E você começa E daqui a pouco Vai pegar fogo E você vai estar Naquele fluir divino Onde coisas sobrenaturais Acontecem Respostas estão começando A partir desse ponto Eu não sei porquê Você está esperando alguém Correr para correr Você está esperando alguém Fazer alguma coisa Para fazer alguma coisa Quanto mais rápido Você responder Mais rápido Coisas vão vir Em sua direção Ha 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 Oh aleluia A gente vai dar na cara Do diabo hoje Com os dois pés Aleluia Ele não vai empacar Sua vida Como algumas coisas Foram empacadas Em 2021 Há um liberado Rio de Deus Há um rompimento Para frutificar Há um rompimento Para coisas novas Há um transmitir divino Deus está Te tirando De um lugar E te colocando Em um novo ponto espiritual E tudo o que Ele disse Que era impossível Tudo o que Ele disse Que não ia acontecer Deus está colocando Um ponto final E Ele está dizendo A minha mão Está sobre você A minha glória Está sobre você E maior é o que está em você Do que o que está no mundo Aleluia Sabe quando tem um jogo De futebol Tem 24 lá embaixo Jogando Tem os que vão Para assistir Pagam Para assistir Houve campeonatos Antes da pandemia Que eram 11 mil Ingressos Então quem foi assistir Sentou lá E saiu de lá Mais pobre Mas quem estava Lá embaixo Jogando Saiu de lá Mais rico Quando você está Em um ambiente espiritual Você tem duas opções Assistir ou jogar E você pode assistir E sair do mesmo jeito Da mesma forma Ou você dizer Meu amigo Eu vou jogar Eu posso não entender tudo Mas eu sei de uma coisa Deus vai operar Algo sobrenatural E já que eu vim Essa noite Eu vou responder a Deus Eu não só vou ver A bênção do Senhor Na vida de alguém Eu vou ver A bênção de Deus Operando na minha casa Operando nos meus filhos Eu vou experimentar Rompimento nas finanças Rompimento no chamado Coisas vão sair De um nível E vão passar Para um outro nível Eu não vou ficar Na arena da mente Eu não vou ficar Na arena dos sentimentos Eu vou ficar Na arena da fé É isso aí Responde 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 Eu nunca fiz isso Faz hoje Responde O irmão Oral Roberts Falava algo Ele dizia Um milagre Um milagre Está vindo em sua direção Todos os dias Ele pode ficar em você Ou ele pode passar Por você Irmãos Vejam o quão poderoso É isso Tem um milagre Vindo em sua direção Não é num culto Específico Não é quando um pregador Famoso está pregando Não é em uma conferência Profética Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Quando a pressão Está lá Há um milagre Todos os dias Que está vindo em sua direção Mas se você não estiver No fluir certo Aquilo não pega você Aquilo não atinge A sua necessidade Então sabe de uma coisa Chegou a hora De ajustar a conexão Chegou a hora De estar no fluir certo Porque existem milagres Para vir sobre a tua vida Segunda Terça Quarta Quinta E são coisas Que são impossíveis Para o homem Mas não são impossíveis Para Deus É uma nova fase Eu sei que tem pessoas Que elas talvez Nunca responderam Não sabem responder Mas nós temos aqui Quem sabe responder E quando você responde Isso pega Sabe que essas coisas espirituais Pegam? É contagioso Quando você está em alegria Aquilo pega em alguém Quando você está em celebração O luto tem que desaparecer Quando o óleo de alegria Vem O espírito de angústia Tem que sair E talvez Para algumas pessoas É difícil entrar nisso Mas você que sabe Entrar Entra E quando nós estamos entrando Estamos liberando Uma atmosfera Que vai pegar E vai molhar Quem não sabe Nem que está sendo molhado E de repente Ele vai dizer Por que eu estou querendo rir? Por que eu estou ficando Meiz onze? Por que eu estou sentindo Um fogo que está queimando Nas minhas mãos Por que? Poxa, essa dor na coluna Foi embora Essa dor foi embora Ah É Resolvido Aquela perturbação Desapareceu E sabe Pessoas que estão Com problemas Para dormir Você vai dormir Essa noite Debaixo de uma paz Tão sobrenatural Ha 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 Eu lembro de uma irmã Numa conferência Lá em Recife Ela era nova convertida Veio para um culto As pessoas correndo Pulando Dançando E ela ficava assim Um olhão E Deus falou com ela Você tem duas opções Se escandalizar Ou entrar nisso Ela disse Sabe de uma coisa Eu vou entrar nisso E daqui a pouco Ela estava no mesmo forró lá Caída Embriagada Correndo E no final do culto Ela chegou para mim Assim meio abêbada E falou Pastor Eu recebi uma mensagem Aqui do meu advogado Eu tinha um processo Emperrado Dez anos E ele disse Está resolvido Resolvido Eu não sei porque Esse juiz decidiu Trabalhar hoje Mas está resolvido É isso que vai acontecer Enquanto você responde A Deus aqui Coisas estão acontecendo Fora desse ambiente Responda 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 Resolvindo 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 Resolviu Eu sei que existem pessoas aqui Que estão debaixo de um peso de angústia forte É um tipo de tristeza que vai e vem Você não tem explicação Você tenta vencer isso e isso não sai Se esse tipo de atmosfera tem de alguma forma estado ao seu redor Levanta a sua mão onde você está Isso Você que está próximo a essa pessoa Você vai fazer assim com ela Isso transmita o sobrenatural Transmita o sobrenatural Olha o de alegria Olha o de alegria Olha o de alegria em vez de espírito angustiado Olha o de alegria É isso Ministra essa pessoa que está com a mão levantada Compartilha algo Você que está cheio de Deus Existe uma forma de angústia sair É alegria Vai sair daqui leve hoje Vai sair daqui diferente hoje Porque você foi escolhido por Deus Chamado com o propósito divino O diabo perdeu você Ele perdeu o seu espírito Ele perdeu a sua mente Ele perdeu o seu corpo Você está livre nas três dimensões Olha o de alegria Olha o de alegria Em vez de espírito angustiado Milagres 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 estão acontecendo agora mesmo Em todo esse prédio aqui De um canto a outro Milagres Milagres Aleluia Pediram para agradecer pela vida de Sara Ela teve um AVC Teve seu rosto deformado Mas para a honra e glória do Senhor Foi curada Foi curada Ela está aqui essa noite Onde ela está? Sara, onde você está? Ali Curada Glória a Deus Curada Milagres 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 Existe algo Forte Para essa área de AVC Partes do corpo Que foram danificadas E os movimentos Não voltaram Se você precisa disso Ou alguém Da sua família Que precisa disso Receba isso agora 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 Do alto da cabeça Do alto da cabeça A planta do pé Do alto da cabeça A planta do pé Aleluia Sara Vem cá As pessoas precisam ver você Se alegrar com você O diabo perdeu 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 Isso aconteceu Isso aconteceu há quanto tempo? Aconteceu há quanto tempo? No passado Vem cá Vem cá Oelo Eu me sinto curada Satanás pensou que tinha poder sobre a minha vida Mas ele não tinha O que Deus me prometeu Ele cumpriu E ele disse que eu estava curada Quando eu estava na UTI do trauma Sem conseguir nem me mexer E hoje eu estou aqui para mostrar a vocês Como eu estou Senhor, nós nos liberamos Da Tua unção, do Teu fluir Ela se levantará Como o testemunho vivo do Teu poder Da Tua glória E da Tua manifestação E uma nova fase Começa hoje Para a honra e glória do Teu nome Você pode dar um prado de vitória ao Senhor Há alguém no nosso meio Que deseja receber Jesus Como Senhor e Salvador Ali Ali Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você que levantou sua mão Vem aqui por favor Glória a Deus Nova fase Venha 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 Isso Venha Se você precisa recebê-lo Venha Isso Temos mais uma vida aqui Que está vindo Glória a Deus Você pode se alegrar com isso Milagres Milagres Ah Aleluia Temos mais alguém que deseja receber Jesus Como Senhor e Salvador de sua vida É a sua noite Você não vai aceitar uma religião Você vai ser transportado Do império das trevas Para o reino Do filho Do seu amor E uma nova fase Vai se iniciar agora Temos mais alguém Que deseja isso Deus vai fazer mudanças radicais E coisas vão mudar a partir de agora Senhor nós liberamos Que um novo tempo Se inicia nessas vidas agora Porque o Filho de Deus Se manifestou Para desfazer as obras do diabo E a tua manifestação Estará sobre eles Para uma nova fase Para um novo tempo E coisas serão diferentes A partir de hoje Em nome de Jesus Vocês podem por gentileza Seguir esse casal Eles vão transmitir para vocês Algumas informações Bem-vindos A família de Deus Você pode dar uma salva de palmas Para essa decisão A melhor decisão da vida Alguém que deseja Receber o batismo No Espírito Santo Com a evidência De falar em outras línguas Saí daqui Ungido Cheio Fervoroso Todos Cheios do Espírito Santo Olha para quem está do seu lado Ver se ele tem cara de alguém Que é pentecostal É do fogo Alguém que está com algum sintoma De enfermidade No nosso meio Deseja ser curado agora Não é amanhã Não é semana que vem É agora Se você quer ser curado agora Está com alguma enfermidade Fica de pé No seu lugar E nós vamos orar Com você agora E essa Enfermidade Vai ter que deixar você Agora Então estende suas mãos Para a pessoa Que ficou de pé Do seu lado Pai Nós concordamos Com a tua palavra E na autoridade Do nome de Jesus Nós dizemos A toda enfermidade Do Doença Todo espírito Deixe esses corpos Agora Em nome de Jesus E nós ordenamos Seja curado Do alto da cabeça A planta do pé A vida de Deus Operando em seu corpo E liberando A vida E saúde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está perto Dessa pessoa Diga para ele Está curado Está curado Está curado Eu só queria Terminá-lo Falando algo Para o pastor Raul Existe Um tempo De uma atmosfera De milagres Muito forte Para a fase Que Deus quer Te conectar Coisas Não pararam Nem estacionaram Nem é tempo De se aposentar Deus está Reavivando Coisas Está Trazendo um novo vigor Uma nova inspiração Para coisas Que o Senhor Tinha colocado Um ponto E Deus está dizendo Eu estou escrevendo Uma nova página Eu estou Trazendo Uma unção nova Para os milagres E haverá uma manifestação Do poder divino E muitas confirmações Estão para acontecer E o chamado Do evangelista Vai estar Muito mais Em evidência Do que esteve Em qualquer outra fase Ou época Em sua vida Deus está Liberando Um tempo novo Uma força nova Eu ouço isso Dentro de mim Força de jovem Para fazer Tudo que divinamente Deus te confirmou Aleluia É um tempo novo Uma fase nova Glória a Deus Glória a Deus Eu quero te indicar Esse livro Que está no Nocombo No Verbo Shop O Espírito Dentro de nós E o Espírito Sobre nós É um guia Extraordinário De ensinamento Do irmão Reagan Sobre O Espírito Santo As suas manifestações Sobre o batismo No Espírito Santo Sobre Essas duas experiências Distintas Que é o novo nascimento E o batismo No Espírito Santo É um livro Que vai te trazer Muitas instruções E vai te manter Dentro de um fluido divino Então eu te recomendo Está disponível Lá no nosso Verbo Shop E não fica fora Do que Deus está fazendo Nessa igreja Porque Deus está fazendo Algo poderoso Poderoso E sabe Quando estávamos No aniversário De 30 anos O Senhor Me ministrou algo Ele diz Ele diz que Nos próximos Três anos Essa igreja Entraria num fluido Tão grande De abundância Quando essa igreja Fizer 33 anos Coisas vão estar Numa revolução Tão extraordinária Que esse ambiente Vai estar irreconhecível Coisas em seu chamado Vão estar irreconhecíveis Vai ser um fluido De abundância De suprimento De manifestação De glória Sabe Geralmente Se tratando De algo físico Quando alguém Chega aos 33 anos É como se estivesse No auge Da vida No auge De tudo Fisicamente falando E quando nós Chegarmos a 33 anos Vamos estar no auge De um novo ponto Em muitas coisas Então fica pronto Porque isso inclui você Fique pronto Há uma revolução Que vai acontecer Nos próximos três anos Coisas vão ser diferentes No corpo Na vida Nas finanças E no propósito divino Eu não vou encontrar você Daqui a três anos Desviado Fora do plano de Deus Eu vou encontrar você No auge No auge Do que divinamente Você foi criado Para fazer Amém Dê o maior brado De vitória Que você já deu Em toda a sua vida